Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e antes de começarmos eu vou pedir para vocês se inscreverem se não for inscrito e deixar logo seu like, beleza? Bom, vamos dar continuidade aqui a nossa série. No vídeo passado a gente encontrou com a Kevin, a gente conseguiu ajudar ela, os cachorros queriam atacar ela e a gente conseguiu dar uma força. Agora vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Vamos dar continuidade aqui, continuar jogando. Beleza, os cachorros voltaram, certo? E parece que a gente vai controlar a Kevin, é isso mesmo. A gente tem que fugir dos cachorros. Então beleza, vamos lá. Vamos lá. E eu não sei nem como é que controla ela. Eu já estou controlando ela? Eu não estou entendendo nem nada. Como é que controla ela? Nossa, galerinha, dá para eu ter dado uma olhada num tutorial, né? Ah, sim, entendi. Entendi, entendi. Eu não controlo ela. Eu não controlo ela, mas eu controlo o Russell, ó. A gente tem que colocar o laser nos cachorros, né? Para os cachorros não... Ah, não, galerinha. Nossa, esse cachorro aí está difícil, hein? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Cara, eu também estou controlando tudo errado aqui o negócio, ó. Ai, pegou. Ah, não. Meu Deus. Aí. Não. Ah, não. Estou da hora no mesmo lugar. O que é isso, hein? Meu Deus do céu. Era melhor controlar a Kevin, viu? Porque esse negócio aqui é difícil de... Controlar. Não, não, não vai pegar de novo. Oh, meu Deus. Galerinha, eu estou nem conseguindo sair do início. Cara, eu não imaginava que era tão difícil assim, não, viu? Vai, 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 vai. Meu Deus. Que é isso? E agora, hein? A gente não vai passar dessa fase, não, é? Aí, ó. Eu tenho que botar o laser nele de novo, ó. Aí que está o problema, ó. O negócio é horrível para controlar. Vocês não fazem ideia. Olha. Aí, atrasei ele um pouco. Não. Não deu certo, não, viu? Ah, sim, ó. Eu posso controlar a Kevin. Então, pronto. Eu vou controlar a Kevin, que é melhor. Aí. Beleza. Olha a galerinha. Oxi. Nossa, não tem nem comparação. Controlar a Kevin é bem melhor do que... Do que atacar os cachorros. Olha isso. Nossa, nossa, nossa. Agora a gente tem que prestar atenção, né? Aí, ó. Não acredito que a gente começa tudo do zero, né? Ah, meu Deus. A gente não pode perder nenhuma vez aqui. Porque se a gente perder, a gente começa do zero. Eita. Eita, deu ruim. Deu ruim. Agora a culpa foi minha, ó. Certo, certo. Vamos tentar. Já perdi umas dez vezes. Mas... Vamos ver se agora dá certo, né? Vai lá, Rússio. Vai lá, cara. Vai lá. Ataque esses cachorros feio. Beleza. Opa. Nossa, quase que eu caía. Nossa, será que não tem checkpoint aqui? Quase que eu caía de novo. Nossa, galerinha. Tá ficando difícil, viu? Vixe. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Olha isso. Que beleza, hein? A situação já tá feia e ainda... E ainda tem coisa para atrapalhar a gente, né? Lá vem os cachorros, ó. Nossa, nossa, nossa. Eu bati um bocado de coisa. Vixe. Vai dar ruim, hein? Vamos lá. Olha, eu já tô bem longe, né? Se eu perder aqui, eu não posso voltar do começo, não. Não é possível. Não é possível que eu vá voltar do começo do jogo. Nossa, olha isso. Jacaré. Muito bom, hein? Muito bom, de verdade. Cara, como assim? Mas, ó. Controlar a Kevin é bem melhor do que controlar o Russell, né? Porque... Nossa, se eu... Se fosse para eu ficar controlando esse laser aí que ele joga... Nossa, não ia dar certo nunca. Aí, conseguimos. Aí, deu certo, hein? Agora foi difícil, viu? Essa fase foi complicada. Vamos continuar jogando. Esses cachorros não se derrubam tão fácil. Nós não podemos deixar eles nos levar por surpresa. Muito tarde. Kevin! Olhe sobre Kevin! Nossa, nossa, nossa. E aqui agora? O que é que a gente tem que fazer, hein? Cara! Como assim? A gente tem que derrotar o cachorro? Vai lá, seu Fredericks. Oxi! Não é isso não, hein? Eu pensei que... Eu pensei que era para o Russell pular em cima do cachorro, né? E, sei lá, atacar. Eu tenho que atacar esse aqui. Não, não é esse não. Cara! Ah, sim! Entendi, a gente tem que empurrar ele, né? Beleza, agora a gente vai usar a gangorra, né? Ok. Vamos colocar o coco aqui, né? E vamos tacar o coco nele. Aê! Ó, não pegou não, hein? Mas a gente vai derrubar ele. Vamos lá. Deixa eu pegar uma vidinha aqui, né? Para ajudar. Vamos lá, Russell. Vamos lá, cara. Vamos empurrar esse cachorro. Aí. Empurramos um. Vamos lá. Nossa, olha aí. Você já perdeu praticamente a metade da vida, hein? Nossa. Seu Frederic, se em vez de correr, fica parado. Olha isso. Meu Deus, cara. Corre. Oxi. Ó. Vamos pegar o coco aqui. Vamos lá. Aí. Agora vamos tacar o coco nele, né? Nossa, o Russell foi junto. Nossa, nossa, nossa. Agora são três. Três cachorros. E seu Frederic não faz nada, ó. Vamos lá. Acho que derrubei, não foi? Ah, não. Derrubei, não. Vamos lá. Aí. Consegui derrubar. Vai, seu Frederic. Meu Deus, cara. Eu falando que o menino é inútil, mas seu Frederic também não tá atrás, não, hein? Vamos lá. Vamos pegar uma vidinha aqui. Vai, cara. Vai. Deixa eu ficar aqui em cima que é melhor. Se eu ficar embaixo, não dá certo, não. Não vai gostar do que você vê no meu vermelho. Agora só falta um. E beleza. Enquanto! Ó, mais uma porrada. Esse cachorro cai daí, hein? Deixa eu só... Pegar a energia aqui, né? Ou é vida, não sei o que é isso. Nossa, cai um coco aqui em cima, ó. Beleza. Vamos lá. Eita. Aí. Agora já era pra ir, hein? Sai daí, Russell. Sai daí, cara. Não atrapalha, não. Aê, conseguimos. Obrigado, Sr. Frederic. Ei, olha quem está aqui. É o Kevin. Beleza, pessoal. Conseguimos. Ó, não foi tão difícil, não, viu? Foi o primeiro chefão, né? Que a gente enfrentou. Não foi tão complicado, não. Mas eu acho que o segundo, terceiro chefão já vai ficar um pouco mais puxado. Mas é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.